Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de hoje, que é de História e Geografia. A gente já conhecemos o meio de transporte, não foi isso? Que foi aquático, terrestre e aéreo. E hoje é um novo assunto, que é o trânsito, tá certo? E a tia trouxe para vocês um sinal de trânsito, que se chama semáforo. Esse sinal aqui, tá vendo essas cores aqui, tem um significado. O vermelho, ele significa pare. O amarelo significa que tem que ter atenção. E o verde significa siga, certo, amor? E também não esquecendo de fazer a tarefinha do livro, que é da páginas 20 e 21, tá bom? Capriche na sua tarefa. Tchau, beijo, fique contente.